Adeus, oh casas branquinhas, ruas treininhas, quintais e hortas E adeus chegados, paixinhos, e adeus aos ninhos, que são todas mortas Adeus, oh vida a pousar, e adeus lugar, que eu nunca esqueço E eras pequena demais, e sem cristais, cremo que apreço Ficas na minha memória, passou a história, já não se luz Porém enquanto eu viver, eu te vou esquecer, alva e a luz A aldeia da luz agora, chegou a hora da despedida Eu nunca mais traí de vir, e nem vai nascer, em mim mais vida Quem não me duque há de vir, tu vais partir, alguém te lembra Pala a dizer, oh mundo, que vais para o fundo, os lados de Alqueva Ficas na minha memória, passou a história, já não se luz Porém enquanto eu viver, eu te vou esquecer, alva e a luz Pala a dizer, oh mundo, que vai nascer, já não se luz Pala a dizer, oh mundo, que vai nascer, já não se luz Pala a dizer, oh mundo, que vais para o fundo, os lados da luz Pala a dizer, oh mundo, que vai nascer, já não se luz Pela a policy, aliás, em mim agora, eu te vou participar A Algaria da Luz Toda a gente diz que ama Muitos não sabem, não Amor não é ir para a cama Não vê quem o chama Não tem razão Amor não é ir para a cama Não vê quem o chama Não tem razão Ai, ai, amor Ai, ai, amor Amor, quem sabe o que é Ai, ai, amor Ai, ai, amor Amor, ou é, ou não é Os olhos do meu amor Quando se sentam frio São pedacinhos de dor Mudam de cor para o meu castigo São pedacinhos de dor Que mudam de cor para o meu castigo Quero ver Ai, ai, amor Ai, ai, amor Amor, quem sabe o que é Ai, ai, amor Ai, ai, amor Amor, amor Amor, ou é, ou não é Agora está Boa Boa Amor 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 Amor